Fala Mano Aziz Youtube Mais um vídeo para o meu canal galera Vamos jogar aqui Pac-Man E lembrar os jogos nostalgicos galera De 1900 e alguma coisa Qual é a minha pontuação Vamos lá galera Esse bagulho aqui Vou jogar uma pílula Nossa 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 Fala Seis Quando está chegando Seis Eu vou fazer o vídeo agora. Awesome. infelizmente perdemos aqui, bora tentar de novo bora de novo aqui descone de novo galera O que é isso? 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 O que é isso?